Bom dia pessoal, aqui é o cangaço do sertão, hoje o vídeo vai ser diferente, vai ser um vídeo de ajuda, espero que vocês deixem aí os seus comentários sobre pessoal, duas PCP, que eu estou querendo comprar uma delas e eu gostaria de ouvir de vocês, qual vocês escolheriam, não sei se vocês sabem, mas eu vendi a minha PCP, a PCP Kral E vou comprar uma outra, vou colocar aqui a foto das duas, para você ver, aqui do lado esquerdo pessoal, é a P35 e do lado direito aqui, do meu lado direito, é a Bemerhof, Leverton Bemerhof, acho que assim se chama, PSS2, a Book Pump, todas as duas Book Pump Uma das duas eu estou querendo pegar pessoal, aliás, já estou em negociação, vou ver qual é melhor para mim, e eu gostaria de pedir ajuda a vocês aí, para vocês escolherem, dar uma opinião de vocês aí, qual é o melhor, qual é o pior Então vou, vou deixar aí um vídeo de cada um, um vídeo curto aí, de apresentação, lembrando o vídeo não é, não fui eu que fiz, é dos amigos aí, mas vou deixar aí, vou, enquanto está passando o vídeo pessoal, vou passar as configurações de cada uma, tá legal, vamos ver Carabina P35 pessoal, 5,5, é a fabricante, Artemis, é o modelo P15 Black, Black, que é onde quente, ou qualquer uma, quem sabe aí a, a P35 são vários, é vários fabricantes, Artemis, FXR, não sei direito, tem vários O estilo dela, o estilo dela é Belpano pessoal, a cor, tu não sabe que é preta, o modo de disparo dela é o multishot, ou monotiro, engatilmente, tem alavanca lateral, calibre 5.5, segundo fabricante, ela é a velocidade de 900 FPS, ou 274 metros por segundo, é, potência 29 Joules Segundo fabricante, a autonomia de 90 disparos, por carga, o peso dela, bastante leve pessoal, 2.4, comprimento total dela, é de 67,5 centímetros, comprimento do cano, 450 milímetros, material do cano é axo, capacidade do cilindro, 265 CC, ou 250, trabalho, o trabalho, a pressão do trabalho dela é 250 bar, 25 MPA, 25 MPA, ela tem um supressor integrado pessoal, trava de segurança dela é manual, trilho possui, trilho de 20, válvula reguladora tem, embutida aliás, empunhadura, pistol grips, soleira emborrachada, munição utilizada, chuvinho 5.5, magazine pessoal, vem com magazine de 9 disparos, e o gatilho dela ajustar, Então essa é a P-35, vamos passar agora pra, a BMW Roof, acho que se chama, carabina BMW Roof, tipo de arma é uma PCP, modelo BMW Roof, BMW Roof, acho que é assim que chama, fabricante da nova vista, 5.5, bull pump, a velocidade dela, 950 FPS, capacidade pessoal, do magazine é de 10 tiro, o reservatório dela é 180 CC, pressão máxima do reservatório, 300 bar, ou 4.350 PCI, a válvula reguladora tem, não tem alça de mira, nem massa de mira, trilho picantino de 20, gatilho ajustável em 2 estágios, de empunhadura ambidestro, coronha de polímero, soleira ajustável, ação PCP, trava de segurança, possui também manual ferroído de metal, autonomia 60 tiros, nível de ruído de disparos 65, 2 dBi, energia 40 jalos, peso da carabina 3.4 kg, cumprimento total 60, cumprimento total 83. O pessoal, vamos analisar as duas, quais as diferenças, né, o tamanho, na estética, eu acho que, na minha opinião, a P35 é melhor, é mais, bem acabada, é uma opinião minha, a P35 ganha da BMW Roof, o cilindro da P35 também é maior, 250 contra 180, então, a P35 é bem melhor, é, o material, eu acredito que o da, da, da P35 é bem melhor, outra coisa, pra quem gosta de carabina silenciosa, a P35 é mais silenciosa, é, a BMW Roof tem uma vantagem, ela, segundo o fabricanto, ela é mais forte, tá, 950 FPS contra 900, o Magazine também é melhor, que é 10 disparos, é, outra coisa, todas as duas tem, tem válvula reguladora, mas a vantagem da BMW Roof, é que a, a válvula reguladora, você regula por fora, não precisa desmontar a carabina, já a P35, ela precisa você tirar, ela desmontar, pra, regular a reguladora, é, segundo os fabricantes das duas, é, e os testes que eu já vi aí, a BMW Roof é bem mais forte, tem um, poder de impacto maior, a vantagem da, P35, ela tem, ajuste no martelo, a mola do martelo, então ela pode chegar, a, a ser mais forte também, é, pra mim, uma vantagem que eu acho, pra mim, a P35, ela é bem mais leve, 2.4, contra 3.4 quilos, eu, vendi a minha, a minha, crau, por isso, pessoal, é, ela é, ela é pesada demais, a carabina, muito boa, precisa de mais, acredito que você precisa de mais que todas essas duas aí, mas, ela é muito pesada, e eu gosto de andar no mato, andando com ela, não, fico em tocaia, mas, não sou muito amante, então, eu, por isso, então, acho que a P35 tem essa vantagem de ela ser mais curta, e mais leve, é, é, então é isso, pessoal, é isso que eu tenho pra dizer das duas, não tenho as duas em mãos, então, só tô falando aqui pelos características de cada uma, e por alguns vídeos que eu vi aí, vocês aí, deixem nos comentários, e, qual é melhor, qual você escolheria, melhor na qual você escolheria, lembrando que a BM Rufo também tem ajuste de, de, tem ajuste de, soleira, e a P35 não, valeu, fica aí, tudo mundo com Deus, até o próximo vídeo, deixa aí seus comentários, curta, compartilha, fica aí, tudo mundo com Deus, valeu!